E aí pessoal, mais um trem, ok? Aguardo vocês lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Obrigado. 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 Nós estamos acordados pelo ônibus. Amém. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado. 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 Este exercício trabalha bem essa função interna do bispes, desenhando a musculatura do bispes por dentro. É um excelente exercício para esse trabalho. Assim, o que está acontecendo? Ó. Então, vamos conversar. Achei de 50 mil reais que a gente tem que entrar ao negro. A gente tem que entrar no município. A gente tem que entrar no barco da Copa de Dioca, um velho de grado. Aí um burbuco nosso, outro também. Aí não começa a um vil. Aí começa a colocar a Copa do Carvalho, um médio. A Copa do Carvalho. Esse exercício simultâneo de bíceps, posição inclinada, com o braço estendido, não é um exercício que se deve trabalhar com altas cargas, até mesmo porque você trabalha o bíceps em hiper extensão, então é um movimento que você corre o risco de ter lesões, cumprimento, então na verdade você deve estimular a musculatura, a amplitude que você, que permite a sua angulação de trabalho, porém sem utilizar cargas muito intensas, muito grandes. O aspecto visual que às vezes faz ele ganhar, às vezes de atletas muito maior do que ele, por esse detalhe, desses detalhes, então assim, isso é uma coisa que eu procuro trabalhar bem, né, e não só ficar volumoso, volumoso, o aspecto, o objetivo não é ficar só grande, é tentar demonstrar o máximo de músculo possível, né. Fala sobre... Detalhe bíceps, definições internas, trabalho de bíceps, isso gera um impacto visual muito grande para quem está se observando, quando você está puxando bíceps de costas, o detalhe do braquial, juntamente com a cabeça longa e curta do bíceps também, isso soma muito o resultado no aspecto visual, então são detalhes que devem ser considerados. indo com assustador passado, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 Fica aí. Eu sou um atleta que não é muito metódico em ficar calçado. Calculando intervalos, calculando o que fazer, o tempo que dura o treino, o que comer, pesar alimento. Eu nunca fiz isso. Eu nunca pesei nada. Eu sempre já sei o que fazer, a quantidade de comida que vai ser necessária para me sustentar, que atende às necessidades biológicas, o tempo que o músculo necessita para descanso. Então, assim, eu não uso ficar com o reloginho, medindo intervalos, essas coisas. Então, assim, eu dei o meu tempo, senti que a musculatura recuperou, mal. Ai. E aí. E aí. Uau. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 linhas de abdômen, costas, ninguém 100% é perfeito em tudo, né, sempre vai apresentar uma deficiência ou alguma coisa que é um brilho tão grande que ofusca outros, né, outras partes. Mas o importante é estar dentro. Então, vamos lá. Faziam porque queriam ter um estilo diferente, queria ser diferente e às vezes faziam isso por amor mesmo, por passar muito. Mas eu, pelo menos na minha época, quando eu comecei a iniciar nas competições, e eu tinha aqueles atletas que eu admirava, eu esperava virar um ano na expectativa de ir ver o atleta competir e ver a melhora dele, ver como que seria o confronto, que a gente sabia mais ou menos quais atletas que iriam estar nas categorias, né. Então, eu lembro, eu peguei a geração Wilson Santos, Hugo Faria, o Serafim, o próprio Edson Prado, né, Mauro Silva, que era a galera que tinha o brilho aqui no Brasil e que todo ano a gente ficava naquela expectativa, como que o cara vai chegar, como que o cara vai se apresentar, né, como que é o físico que o cara tá, e aqui você esperava ansiosamente ver, né, chegar na competição e ver o atleta. Hoje não se vê mais isso, o bom dia, mudaram muitas coisas. Hoje muitas vezes você tem muito mais críticas e um volume muito grande de atletas, uma flutuação muito grande de atletas, mas você não vê muito aquela admiração que tinha-se antes, né, naquele período, né. é? 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 é Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigado. Eu gosto de fazer trabalho de braço, né? O músculo agonista e antagonista. Então, eu gosto de trabalhar bíceps e tríceps. Mas também existem momentos no meu trabalho em que eu faço variações de grupamentos musculares. Por exemplo, utilizando o trabalho de costas com tríceps ou peito e bíceps. Existem momentos também em que eu estou trabalhando com pré-exaustão. Trabalho também costas e bíceps ou peito e tríceps, que normalmente são o que as pessoas fazem. Mas eu procuro mesclar bem as formas de se treinar e deixar o mais misto possível para isso não gerar uma adaptação. Então, eu sempre estou modificando o treino. Eu nunca faço o mesmo treino todas as vezes. Então, as vezes hoje eu estou trabalhando em determinado exercício. Pode ser que no próximo treino eu utilize o mesmo grupo muscular, porém variando a execução de movimento. Variando os exercícios. Clim Machine Música Música Legenda Adriana Zanotto